Jornal do Meio Dia Antena 9 Informação de proximidade A regata Atlantis Cup pode passar por todas as ilhas do arquipélago, aumentando de 4 para 9 as escalas que compõem o seu figurino atual. O repto foi lançado pela Presidenta da Assembleia Legislativa dos Açores, principal patrocinadora da regata da autonomia. A direção do Clube Naval não ficou indiferente ao desafio e aos microfones da Antena 9, o seu presidente já disse que a proposta tem pernas para andar. A 25ª Atlantis Cup, a decorrer no próximo verão, foi apresentada na tarde de ontem no Clube Naval da Horta. Nos próximos dias, se ele o há também na Bolsa de Turismo de Lisboa. A Atlantis Cup assinala as bodas de prata este ano. Jós Macedo, responsável pela secção de vela do Cruzeiro do Clube Naval, preside a autoridade organizadora e diz que a 5 meses de distância está tudo preparado. Neste momento a regata Atlantis Cup está toda organizada, estamos à espera dos concorrentes, já temos 18 pré-inscritos que vêm do continente, já foi confirmado na apresentação que foi feita na Associação Nacional de Cruzeiros, e já temos recebido algum feedback dos velejadores da região autónoma que vão participar. O apanhado que nós fizemos, possivelmente teremos corrente e embarcações este ano na Atlantis Cup. Cerca de metade dos prováveis concorrentes é oriunda da Associação Nacional de Cruzeiros e do Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada. Uma participação externa que é bem-vinda, tal como a de velejadores estrangeiros. José Decmota, presidente da direcção do Clube Naval da Horta, explica como se pode obter essa desejada participação. Nos anos em que se carrega as tintas só, ou que se carregou as tintas só ou mais, na questão competitiva, a possibilidade de aderirem estrangeiros é menor. Porquê? Porque esses estrangeiros, estando-me aqui em trânsito numa viagem oceânica ou assim, não vêm especialmente preparados para regatear. Agora, nos anos em que se abre a possibilidade deles se associarem competindo, mas competindo num padrão mais amador, então há vários que gostam de se associar porque têm a possibilidade de visitar várias idas de forma conduzida e organizada. A classe Open, uma das três em que os velejadores se podem inscrever, vai precisamente de encontro a uma participação mais descontraída, conforme acaba de destacar o presidente do Clube Naval. Lançada em 1987 e apenas interrompida no ano de 1998 por causa do sismo, a Atlantis Cup foi responsável, no entender do José Decmota, pelo desenvolvimento da vela de cruzeiro nos Açores. Quer diretamente, quer indiretamente, a Atlantis Cup funcionou como uma peça muito importante no desenvolvimento da vela de cruzeiro nos Açores. Eu acordo que em 1987 talvez houvesse, ou todo, uma dúzia de barcos, e eram barcos bem fraquinhos. Eu próprio, nesses anos, tinha um barco, que era um pequeno catamarã de 28 pés, que hoje, dessa dimensão, já não circulam aí. E, portanto, esta competição regional não é que fosse o motor de toda a evolução, mas foi sempre uma referência para as pessoas que se dedicavam à vela de cruzeiro, que tinham uma ambição de navegar entre as ilhas, na menu à primeira fase outros tinham uma ambição de ir mais longe e foram, e, portanto, olharam para esta regata como uma forma organizada e segura de fazer um trajeto como velejadores de cruzeiro, navegando por conta própria, ou seja, navegando, comandando ou tripulando o seu próprio lar. A Atlantis Cup parte de novo de Vila do Porto. Há um ano, a largada foi de Ponta da Algada e Santa Maria à primeira escala. Segue-se Angra do Heroísmo e Horta. A regata decorre de 28 de julho a 4 de agosto, primeiro dia da Semana do Mar. Também, diferentemente de há um ano, a Atlantis Cup coincide com a Semana do Mar, decisão que agrada ao vice-presidente da Câmara Municipal da Horta. Mas, para a Câmara Municipal da Horta, a grande mais-valia que traz é, de facto, voltar a inserir esta regata na Semana do Mar. No nosso grande evento da Ilha do Feial, no nosso grande evento de promoção do Feial, do nosso grande evento, que até a nível económico nos traz mais grandes valias. E é isto que, para a cidade da Horta e para a Ilha do Feial, é extremamente estimulante. José Leonardo Golar disse que uma das mais belas baías do mundo estará de braços abertos para receber a edição 25 da Atlantis Cup. A Presidente do Parlamento Assuriano, por seu turno, e que é responsável pelo principal patrocínio da regata da autonomia, lançou um desafio à organização durante a apresentação do evento. Ana Luís disse que o simbolismo da autonomia seria reforçado se a regata fosse a todas as ilhas. E para que o simbolismo da autonomia se reforce, lanço aqui um desafio para que no futuro esta regata possa também tocar todas as ilhas dos Açores, representando ainda melhor a nossa autonomia em nove ilhas repartida e nove vezes unidas no conceito de região. As palavras da Presidente da Assembleia não caíram em saco roto, já o dissemos. José Decmota acredita que no futuro escalar todas as ilhas, ou para já algumas, além de Santa Maria, São Miguel III e Feial, é plausível. Do ponto de vista organizativo é viável. É viável, teoricamente, quer dizer, é possível ter uma organização, começando em Santa Maria, ou começando no Grupo Ocidental e indo por aí abaixo. É possível. Agora, do ponto de vista prático, exige uma transformação, que é o tempo de duração. E o tempo de duração tem a ver com a disponibilidade do tempo dos velejadores. É evidente que esta situação, na minha opinião, deve ser criteriosamente estudada, deve ser feito o levantamento das disponibilidades, e se, por exemplo, se verificar, duas coisas, se verificar que há velejadores da frota regional, para além de outros que diram, mas da frota regional que há velejadores em números suficientes disponíveis, é porque isto não será oito dias, será quinze, alguma coisa assim, com disponibilidade para isso. Se verificar que há um número, significativo. E a outra condição, se verificar que os apoios também são correlacionados com o aumento da exigência da organização, então, significando isso, eu vejo que sim. Eu teria muito gosto em participar numa organização dessas. Mas o Governo está disposto a fazer essas pré-indigências? Sim, sim, sim. Vamos estudar, foi colocado pela senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, e vamos estudar com pormenor a possibilidade. Se chegarmos à conclusão que não é possível, podemos ir talvez para um outro caminho mais modesto, que é ir acrescentando. Portanto, agora, começou com três, agora são quatro, já há algum tempo. Podemos, eventualmente, com mais um dia e meio ou assim, acrescentar outra. Portanto, e podemos ir acrescentando. Mas é uma matéria que fica em cima da mesa. Está aberta a discussão. A 25ª Atlantis Cup, regata da autonomia, começa a 28 de julho em Vila do Porto, mas cinco meses antes toda a organização já mexe para obter uma participação esperada de quatro dezenas de veleiros. e vai para obter uma participação esperada de quatro dezenas de veleiros. Obrigado.